Além de ser uma época crítica, muito favorável para a proliferação do mosquito, toda essa mobilização em Caçapava é porque há seis anos a cidade não registrava casos de dengue contraídos no município. Em 2010, já são quatro confirmados e nove ainda estão sendo analisados. Para agir direto no problema, essa semana a Vigilância Epidemiológica está fazendo pulverizações com o produto químico que mata o mosquito, principalmente nas regiões mais afetadas. Mais uma campanha e a colaboração de novo tem que ser de todos. É um trabalho multidisciplinar que a gente chama, multiprofissional que a gente quer mesmo, até que o pessoal dos transportes também ajude, todos, todos têm que estar bem engajados nesse assunto.